E leve meu copinho de coagulha vache Je suis patro plombé, ta maté la fesse Je réponds à tes appels, je crois que je vais la fesse Moi je m'embalirão Amanguioso, uma nave, 10 tripulantes Que precisam fazer tarefas comuns de um astronauta Porém, há impostores nessa nave que vão sabotar tudo e matar todos Que precisam fazer tarefas comuns de coagulha vache Ae, esse é o D.K. E ae, N.S.K. Pa-pum, pa-pum Pa-pum, pa-pum Pa-pum, pa-pum Pa-pum, pa-pum Pa-pum, pa-pum Os jogos com o top começou É você, todo mundo gostou Os jogos com o top começou Os jogos com o top começou É você, todo impostor? Os jogos com o top começou Os jogos com o top começou É você, todo impostor? Ninguém acertou Estrutura da Instituto Impostor Acertou Você Impostor Ninguém acertou Você Impostor